Galerinha do BKB, os brabo, cadê a galerinha do cabelo bru, mano? Quem vai pintar o cabelo bru igual o pai? Mano, é o seguinte, velho, o que eu tenho pra falar pra galera aí é sobre suplementação e alimentação natural pro seu dog. Rapaziada, muito cuidado com alimentação natural, muito cuidado com suplementação, velho, por quê, mano? Por quê, velho? Dependendo do jeito que você dá, você mata o seu cachorro, você pode fuder, mano, com o intestino do seu cachorro, pode fuder com os rins, fuder com o fígado, mano. Então, muito cuidado com suplementação, não vai comprando, não vai dando qualquer coisa, não vai dar, vou dar um punhado que o cachorro vai bugar. Não, mano, os bichos já tem genética. Ou você pegar ali, mano, você dá uma raçãozinha e dá um franguinho ali igual eu faço, vou até mostrar pra galera, mano, melhor suplementação que existe, mano. Tá aqui, ó, ó, ó lá, mano, ó, se liga, velho, frango, paizão, frango, mano, raçãozinha, ó, 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 então, mano, é o seguinte, velho, não vai fazer nisso, mano, você pode dar uma, pode fuder com o intestino do seu cachorro, não tem nada que prova, mano, que a alimentação natural é melhor que a alimentação industrial, que no caso é a ração. Né, mano? Se você souber dar alimentação natural, top, mano, top, 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 mas não vai enfiando qualquer coisa no seu dog, você pode acabar com o seu cachorro, mano, e o que era pra ser um monstro, felizmente, o cachorro vai pro xilindró. Então tamo junto, pai, a dica de hoje aí.